1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pivete nas missas, nos sinais, mamanjo, no arrocho, pós-chantagem, balão apagado, tudo que pinta Já se reformamos o partilheiro, pendurando placa no portão Dizem o cuspe grosso e seus irmãos agora no ramo atacadista Convida um franco de inauguração Tentei, olha como Tentei Com bebo e saliva fizemos pé de meia Tentei Com bebo e saliva fizemos pé de meia Isso é uma divisão dos trabalhos Mulher, sua dor, eu tô com o papo Pivete nas missas, nos sinais, mamanjo, no arrocho, pós-chantagem, balão apagado, tudo que pinta E assim reformamos o partilheiro, pendurando placa no portão Dizem o cuspe grosso e seus irmãos agora no ramo atacadista Convida um franco de inauguração Tentei Olha o calor Tentei Com bebo e saliva fizemos pé de meia Tentei Tentei Com bebo e saliva fizemos pé de meia Hoje tenho status, morto no contato, pertenço à situação Mas não esqueço os velhos tempos Um domingo numa solenidade Uma autoridade me abraçou Batilha a carteira me notou Levou meu relógio e eu não vi Não há mais lugar pra maduro Um domingo numa solenidade Uma autoridade me abraçou Batilha a carteira me notou Levou meu relógio e eu não vi Já não há mais lugar pra maduro Tentei Tentei Que eu tô falando Eu tô falando Com bebo e saliva fizemos pé de meia Tentei Tentei Com bebo e saliva fizemos pé de meia E melhor quem rir impune até hoje Tentei To helemaal Tentei Que eu tô falando Tentei Tentei Que eu tô falando Legenda Adriana Zanotto